Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, chega mais, estamos no ar com a nossa pulseira de prata. Bom dia pra você. Tudo isso e muito mais aqui, no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. O nosso, na verdade, pulseira do povo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo? A partir de agora, muita informação do setor policial pra você de Três Lagos, pra você de toda a região. Comigo, Rodrigo Lucas, claro, sempre pedindo licença pra entrar na sua casa, pra entrar no seu estabelecimento comercial. Onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação, sinta-se acolhido. Tá meu carinho, meu abraço pra você de perto, pra você de longe. Meus amigos mototaxistas que estão aí no ponto, trabalhando. Você também, meu amigo taxista, que tá aí no Centrão de Três Lagos acompanhando a gente. Você também, dona de casa, que tá aí preparando aquele rango gostoso pro maridão, pro filho, pro esposo, pra levar a molecada pro colégio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, o chicote come. Na verdade, é assim, a partir de agora, o chicote estrala. O filho chora e a mãe não vê, meu querido. Porque é o nosso pulseira de prata, com certeza, sempre. Daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho que a gente sabe. Daquele jeitinho mais leve, descontraído, de levar informação pra você. Como é que foi aí, sua terça-feira, sua segunda, o seu começo de semana? Eu espero que tenha sido um começo de semana, ó. Show de bola, porque o meu tá sendo, tá? E é bom demais saber que você tá aí do outro lado da telinha, pela 13.1, né? Canal 13.1 da TVC. Você também que tá aí pela 106,5, Nossa Cultura FM. Esse canhão de explosão de audiência aqui em Três da Goz e toda a nossa região. Eu já falei, volto a repetir, é muito bom ter você aí do outro lado acompanhando a gente, tá? Obrigado mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho de todos os dias acompanhando. Você pode começar a participar com a gente, o nosso WhatsApp na tela, o 992-34-4539. Participa, manda sua mensagem, manda sua selfie. Tem muita promoção rolando aqui no Grupo RCM de Comunicação. Já, já a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção Pix Verde Amarelo. Vamos falar também sobre a promoção Agosto dos Pais, que é um arraso. Tá sendo um sucesso, o pessoal tá participando. Então, ó, 992-34-4539. Guarde esse número, anota esse número aí na sua agenda, pra você não perder as informações aqui do nosso pulseiro de prato. Poder participar também da nossa programação através das nossas promoções também. E o nosso Facebook, quer dizer, os nossos Facebooks que estão aí, ó, Cultura TVC e JP News MS, pra você participar, pra você compartilhar, pra você, enfim, sempre participar também com a gente através das nossas redes sociais. Tem também o nosso Instagram do JP News, né, que é o JP News MS, onde você também fica bem informado, bem informado. Enfim, nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, deixando você bem informado, bem informado, tá? E o negócio é o seguinte, a partir de agora você coloca mais água no feijão aí, dona de casa. Eu quero almoçar com você, então você me dá licencinha pra almoçar juntinho com você nessa tarde. Nakamura, atenção, hein, não se emociona, Nakamura, não se emociona. 3, 2, 1, solta a buzina, Naka! Rapaz, eu tô achando que essa buzina aí, ela tá bebendo demais. Ou é o Nakamura que tá emocionando o dedo, lá no... É, é, o Nakamura. Nakamura, vamos começar o programa, Nakamura? Vamos nessa? E ó, o negócio é o seguinte, viu? A gente já começa trazendo pra você o melhor da informação do setor policial, porque é assim, né, a gente brinca, a gente descontrai, mas na hora da informação, a gente traz a informação com a credibilidade que só o grupo RCN de comunicação traz pra você. A gente já começa o nosso programa falando sobre um homem de 32 anos. Ele foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Isso foi na tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Segundo a Polícia Civil, agentes da terceira delegacia de polícia do município estavam realizando ali uma investigação por tráfico de drogas ali no residencial Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, quando localizaram o suspeito. Ao ser consultado o nome dele, o sistema da justiça, havia aí contra ele um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, ele acabou tentando esconder ali um entorpecente, um revólver, esse revólver que você vai vendo aí, esse calibre .38, seis munições intactas do mesmo calibre também. Além disso, na residência desse cidadão, também houve a localização de uma porção de maconha escondida no freezer da geladeira, que era armazenada ali pra venda. Ou seja, parece uma paçoca, tá vendo aí, ó? Parece uma paçoca. Quem não entende, vai achar que é uma paçoca. Uma rapadura também, rapadura também, ó lá, igualzinho. Mas não é, rapaz. É a porçãozinha do mal que deixa o cara louco. Se o cara pegar uma porçãozinha que seja desse negócio, aí o cara fica doidão, né? E a polícia foi lá e conseguiu encontrar isso aí dentro do refrigerador da geladeira. Era armazenada provavelmente pra venda, né? Além também dessa balança de precisão aí, que você tá vendo na imagem. Ao ser contestado, o suspeito, ele foi autuado e preso em flagrante, encaminhado pra delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagoas. Inclusive, você que acompanha a gente aqui, a gente sempre fala sobre isso, né, diretora? A gente sempre reforça aqui a importância da população participar. A importância da população denunciar. E você pode também fazer a sua denúncia. Você pode colaborar com o trabalho da polícia aí no seu bairro. O telefone, pode ligar pra esse telefone WhatsApp. É o 6735243224. Vou repetir pra você. 6735243224. Só assim, a polícia vai poder chegar nesses indivíduos, nesses traficantes que estão realizando tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Você vê a polícia recebendo essas denúncias, apura essas denúncias e vai a fundo e consegue prender esses indivíduos. Uma arma a menos. Uma arma a menos na mão da bandidagem. É pouco? Pode parecer pouco isso aqui? Ai, Rodrigo, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Mas vou falar pra você. Esse tabletinho aqui que você tá vendo aqui, causa um estrago danado. Isso aqui deixa o cara trilouco. Entendeu? E poderia estar aí na sua casa. Poderia o seu filho estar usando isso aqui, porque isso aqui provavelmente é pra venda. Tá? Então parabéns aos policiais, pessoal da terceira DP ali, terceira delegacia de polícia aqui de Três Lagoas e não só da terceira DP, mas de toda a polícia civil, pessoal do SIG também, que estão realizando um ótimo trabalho aqui na nossa cidade. É isso, indo a fundo, investigando e tirando de circulação essas drogas aí. É pouco, pouquinho, é pouco, mas causa um estrago danado. Gente, o negócio é o seguinte, pra gente começar a esquentar nessa quarta-feira, que tá frio, né? Que tá frio nessa quarta-feira, eu vou te contar. O sol tá tinindo, o céu tá de brigadeiro, mas o ventinho tá esfriando, que eu vou te contar uma coisa. Falar igual o Edinho, né? Ei, tá esfriando. Esfriou, né, parceiro? Esfriou muito. Pra esquentar você, atenção. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? É, meu querido! É claro que é o nosso grupo de comunicação. Ó, e nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, tá? E eu vou falar de novo. Eu falo sempre aqui, atenção. Preste atenção nesse detalhe. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É! Ô, você que tá assistindo a gente, você ganha também, filho. Você vai enviar a sua selfie agora. Envia a sua selfie agora pro nosso telefone, o nosso WhatsApp. E aí você já tá concorrendo, tá? Vai na frente da TV, tira uma selfie do Rodrigo Lucas e manda aqui, ó. 992-34-4539. 992-34-4539. Você vai enviar pro nosso WhatsApp. Aí você vai receber no seu telefone um link. Nesse link, você vai abrir, tem um formulário. Você vai preencher com seus dados, colocar a senha de um dos nossos programas. E vai já estar concorrendo aí, quem sabe ser um pré-selecionado, nesta quarta-feira, pra concorrer na sexta-feira quinhentão. A palavra-chave do pulseira de prata, qual que é, ô Nakamura, a nossa nova palavra-chave? Qual que é, qual que é, qual que é? Sol Imóveis, tá aqui, ó. Então você vai lá, você vai digitar Sol Imóveis e aí você já tá concorrendo a quinhentão, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer, então, na sexta-feira a 500 reais, hein? Se você ainda não mandou a sua selfie, se você ainda não fez sua inscrição, gente, corre que ainda dá tempo, tá? Corre pra você participar aqui, ó, 992-34-4539. Deixa eu aproveitar aqui e já mandar aquele abração a todas as empresas que são parceiras, que acreditam no Grupo RCN de Comunicação. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, também Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, também Só Imóveis, que inclusive é a nossa palavra-chave aqui, tá? Um abraço, pessoal, de Só Imóveis. Ótica Bambu Brasil, Auto Peça, Mercenova, Refri Gás Refrigeração, Campos Imobiliária, também a Loja Essencial, Elétrica 3, claro que é uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, tá? Ó, e deixa eu falar pra você, além desta promoção aqui, você ainda vai poder participar, poder dar pro seu papai um presentaço aqui do Grupo RCN de Comunicação. Quer saber como? Mande agora mesmo a sua foto com o seu pai, pra essa promoção tem que ser com o seu papai, manda a foto com o seu papai pro 992-34-4539, o que que você vai fazer? Você vai pegar o papai na frente da TV, vem cá, pai, pega aqui e vai, pá, tira a selfie, tirou a selfie, manda pra gente, vai aparecer dois formulários, né? Vai aparecer lá o formulário do Pix Verde Amarelo e vai aparecer o formulário da promoção Agosto dos Papais. Aí você vai lá, clica na promoção Agosto dos Pais e lá você já vai preencher com os seus dados e já vai estar concorrendo, tá bom? Então não perde essa oportunidade. Você que ainda não comprou o presente do seu pai, né? Então você pode participar com a gente, você pode ganhar aqui o presentão pro seu papai no Domingão. Então faça isso, manda a sua foto pro 992-34-4539, preencha lá com os seus dados e aí você já tá concorrendo. Duas promoções exclusivas. Ô meu querido, eu esqueci, eu esqueci de citar. Exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. É o grupo em Três Lagoas que mais realiza o sonho da galera aqui e mais dá presente pra você ouvinte, pra você telespectador, tá bom? Então participa com a gente, tá bom? Manda agora a sua selfie. Vamos fazer aquela pose, diretor? Vamos lá? Eu tenho que segurar? Eu não consigo, cara, eu nunca, deixa eu ver, eu deixo aqui, aqui, aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Pronto, já pega essa foto, já manda pra gente agora, manda agora, 992-34-4539 e no final do programa você também corre o risco aí de aparecer aqui, ó, na telinha do pulseira de prata. Quer ficar famoso, meu querido? Quer aparecer aqui? Então manda aí seu certo, beleza? Tamo junto? Vamos nessa? Posso contar contigo? Então tá bom, tô te esperando. Olha, a Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário Nacional, Depem, deflagrou na manhã desta quarta-feira, a Operação Anjos da Guarda. Segundo a corporação, o trabalho tem o objetivo de desmantelar um plano de resgate de líderes de uma organização criminosa que estão presos nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho. Entre os investigados está um advogado aqui de Três Lagoas. Contra ela existe um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão também. E além desse, a Polícia Federal ainda cumpre 10 outros mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Os estados, Distrito Federal, Brasília, Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Três Lagoas. E também no estado de São Paulo, na capital, Santos e Presidente Prudente, tá? De acordo com a Polícia Federal, o plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que, na verdade, extrapolavam as suas atividades legais, né? Eles transmitiam tanto as cobranças dos custodiados, quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos aí no resgate. Além do provável resgate dos presos, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, dentre outras ações também. Para organizar as atividades ilícitas, os investigados, eles se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como código para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato. A operação, ela foi batizada de Anjos da Guarda, em referência aos servidores da segurança pública que se esforçam, que se arriscam dia e noite para proteger a sociedade de criminosos. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa equipe de jornalismo, a nossa competente equipe de jornalismo, que é aquilo que a gente fala, né? Para você passar a informação, você tem que apurar a informação. E na manhã de hoje, a nossa equipe de jornalismo passou aí a manhã inteira apurando esses dados para trazer a informação correta, para dar esse furo de reportagem para você que está aí acompanhando a gente. Quero agradecer aqui a toda a nossa equipe, a nossa redação completa, que se desdobrou aí para trazer essas informações, para que a gente possa estar aqui trazendo para você essa informação exclusiva, com exclusividade do Grupo RCN de Comunicação, com exclusividade aqui do nosso Pulseira de Prata. É aquilo que eu falo. Eu estou aqui apresentando a Pulseira de Prata, mas eu só estou aqui porque tem toda uma equipe por trás. Tem toda uma equipe que se desdobra para trazer essas informações aqui que eu estou levando para você, né? E o Grupo RCN de Comunicação preza muito por isso. A credibilidade ao passar a informação, ao dar a notícia. Antes de trazer todos os dados que a gente traz aqui, a gente checa, a gente apura, a gente traz a informação. E quando tem esses furos de reportagem aqui, com certeza a nossa equipe se virou de cabo a rabo para trazer essa informação para vocês aqui. Então parabéns, quero aqui mais uma vez em público, ao vivo, agradecer a toda a minha equipe aqui do Pulseira de Prata. Não só do Pulseira de Prata, né? Mas todos os jornalistas que estão aí aqui na nossa redação, que se desdobram sim, que apuram a informação e trazem para você em primeira mão. Então essa operação que na verdade está acontecendo, ainda está acontecendo. Nós vamos trazer todos os detalhes dessa informação logo mais para você, tá? Informações com mais dados aí. E lógico, né? Que se houve esse mandado de prisão para apurar essa possível irregularidade aí, com certeza tem mais gente que vai cair. Porque quando a Polícia Federal, ela entra na jogada, não é peixe pequeno que cai não, viu? Não é peixe pequeno não. E não é só em Três Lagoas não, tá? Em vários estados do Brasil. Ontem nós já trouxemos a informação de uma outra, uma outra que aconteceu também aqui em Três Lagoas, onde um homem foi preso por crimes cibernéticos. Três Lagoas na mira da polícia. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Tirar esses maus elementos de circulação. O cara acha que ele entra no mundo do crime? Ele acha que ele vai se sobressair para sempre. Ele acha que sempre o golpe dele vai dar certo. Não, eu vou aplicar um golpe aqui, vai dar certo, eu vou fazer aquilo, vai dar certo. Uma hora a casa cai. E a casa está caindo aqui para a cidade de Três Lagoas. A casa está caindo para esses indivíduos aqui. Então parabéns à Polícia Federal, é isso mesmo. Tem que ir a fundo, tem que investigar e tem que prender mesmo. Nós vamos trazer mais detalhes com certeza dessa operação aqui na nossa grade de programação, em todos os nossos telejornais. E você acompanha a gente, continua acompanhando a gente, tá bom? Para você ficar bem informado aqui com a gente, tá bom? E olha, o grupo RCN 067 Vinhos apresentou mais uma edição do RCN em ação. Ó, dia 17 de agosto com o Tec Medina. Conhece? Esse garotinho aqui, ó. Tec Medina. Ele que manja, manja no assunto dinheiro. Você está com problema aí? Ah, mas o meu financeiro está ruim, eu recebo aqui, mas eu recebo hoje, amanhã já não vejo dinheiro. Você está precisando de uma educação financeira. E esse cara, o Tec Medina, ele é especialista. Ó, ó o currículo do cara. Ele é economista, palestrante, apresentador da rádio CBN, presença frequente em programas de TV, grandes podcasts relacionados à economia. E se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional, a nossa economia nacional, o nosso encontro, então, será no dia 17 de agosto, lá no Papilão Buffet, tá? A palestra começa pontualmente às 7 horas da noite. Não vai me atrasar, meu querido. 7 horas da noite, ele vai estar lá, já vai estar começando. Toda a nossa equipe de jornalismo vai estar por lá e, com certeza, eu quero ver você também lá. Chega cedo, viu, para você evitar filas e garantir o melhor lugar no evento, tá? Ó, Rodrigo, mas como eu faço para garantir o meu ingresso? Eu estou querendo ir. Bebê, é o seguinte, para garantir o seu ingresso, você vem até o grupo RCN, de comunicação, você vai trazer um pacote de fralda geriátrica do tamanho G. E aí é o seguinte, além de você estar participando de um dos maiores eventos, maior ciclo de palestra corporativa do estado do Mato Grosso do Sul, você ainda vai poder ajudar o lar do idoso, tá? Isso é muito bacana. Então, vem com a gente, tá? Mais uma do grupo RCN de comunicação. Ah, e tem outra também. Se você preferir, você pode concorrer a ingresso pelo nosso site. Acesse aí. www.rcn67.com.br barra RCN em ação, tá bom? Quero ver você lá, eu vou estar por lá, o Israel, toda a equipe vão estar por lá. Claro, vamos tirar aquela selfie, vamos bater aquele papo, e você vai poder aprender um pouquinho mais sobre a economia financeira, tá? É o grupo RCN em ação pelo avanço econômico do Mato Grosso do Sul. E, claro, o grupo RCN sempre trazendo aí os melhores eventos aqui para 3 de agosto e toda a nossa região. 17 de agosto, pontualmente, 19 horas. Conto com você, conto com a sua presença lá no Papilon, tá bom? Mas, ó, vou repetir. Chega cedo, viu? Chega cedo, porque os convites já estão indo. E se você não adquiriu o seu convite ainda, corre agora mesmo, entra no nosso site, rcn67.com.br barra RCN em ação, e aí você já concorre lá o ingresso, tá bom? É o convite. E se você não preferir por esse lado, você pode trazer aqui a sua fralda geriátrica, né? O seu pacote, uma fralda geriátrica G, e aí você já vai estar ajudando também o lado dos idosos aqui da cidade de 3 da agosto, beleza? Posso contar com você? Quero te ver lá, então? Combinado, tá? Você é presença ilustre também. Teco Medina vai estar lá, todo mundo, a equipe aqui da TVC vai estar por lá e eu quero contar com você. Vamos tirar uma selfie, bater aquele papo, né? É nóis, tamo junto? Conto com você lá. Olha o motociclista, ficou ferido em um acidente de trânsito. E ó, na maioria das vezes acontece o seguinte, o cara quando ele tá errado, ele bate e foge. E foi o que aconteceu nesse caso. O autor acabou colidindo contra essa motociclista e fugiu sem prestar socorro. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá Rodrigo, olá a todos que acompanham o Pulseira e Prata. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 10h30 de ontem no bairro Santo Antônio. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a atender um acidente de trânsito na rua Brunner de Farias. E no local, os agentes se depararam com a vítima, mulher de 21 anos, caída ao solo, aguardando a chegada do corpo de bombeiros. Conforme o relato da testemunha, o homem de 30 anos, condutor de um caminhão, o qual aguardava estacionado na Costa Lenta, presenciou quando a motocicleta conduzida pela vítima, sendo uma Honda Bis de cor vermelha, trafegava sentido leste-oeste, tendo efetuado uma ultrapassagem do seu veículo, momento em que um Uno, desse modelo antigo de cor vermelha, o vinho, que trafegava sentido oposto, veio a barroar a moto, veio a atingir a motocicleta, fazendo a motociclista perder o controle de direção, vindo a cair ao lado do caminhão, conduzido pela testemunha, chegando a encostar até no pneu do veículo. O acidente resultou em danos materiais na motocicleta e no Uno, o qual não foi identificado por que o motorista fugiu do local sem emprestar os devidos socorros à vítima. Diante do fato, foi registrado o boletim de ocorrência entregue na primeira denigracia aqui de Paranaíba para as providências cabíveis. A vítima foi socorrida pela equipe dos bombeiros e encaminhada até a Santa Casa para receber os cuidados médicos. Muito obrigado, Jean, trazendo as principais informações, que é notícia aí em Paranaíba, você fica sabendo aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? E ó, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais um golpe aplicado aqui na região. Tá falando sobre golpes aqui, já já eu te conto mais detalhes do nosso Pulseira de Prata de hoje, tá? Vamos para o intervalinho rapidinho, a gente volta já já com mais informação do setor policial, aqui no nosso Pulseira de Prata. É Vap de Vupit, volta já já. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em três lacunas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Vamos nessa. Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Vai mandando a sua selfie, vai participando com a gente. Daqui a pouquinho tem um pré-sorteio para o Pix Verde e Amarelo. É quinhentão na mão, meu querido. Vamos nessa. Porque tem muito Pulseira de Prata ainda para rolar por aqui, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, uma moradora de Aparecida do Taboado caiu no golpe do falso filho. É, infelizmente. Por mais que a gente avise aqui, as pessoas ainda continuam caindo nesses golpes. Ela perdeu sabe quanto? Sabe quanto, meu querido? O Jean Martins tem os detalhes e vai trazer para você. Põe na tela do Pulseira. É, Rodrigo. Trazendo notícias da região. Apareci Taboado. Cidade de cerca de 40 quilômetros aqui de Paranaíba. Segundo consta, na ocorrência compareceu a delegacia por volta das 14h45 de ontem a vítima, mulher de 55 anos, informando que naquela data, no período da manhã, realizou uma transferência via Pix para uma pessoa que se passou por seu filho no valor de R$ 1.980. Acrescenta a vítima que tal indivíduo entrou em contato com a vítima através do WhatsApp, momento em que teria se passado por seu filho, dizendo que necessitava de um empréstimo para pagamento de um boleto. Fato que foi prontamente atendida pela vítima. Acreditando que se tratasse seu filho, ela realizou a transferência. Após realizar o pagamento e enviar o comprovante ao seu filho, o mesmo lhe questionou do que se tratava, sendo que, nesse momento, ela percebeu que estaria caído em um golpe. Os dados do golpista, como nome, completo, CPF, chave Pix, já estão aí à disposição da polícia. O fato é que ela teve um prejuízo de quase R$ 2.000, acreditando que estaria ajudando o seu filho. Está sendo comum esse tipo de golpe, né, Rodrigo? E vale a pena a gente sempre alertar para sempre desconfiar. E não só esse, né, Jean? Mas como vários outros golpes que estão acontecendo aqui, infelizmente, por mais que a gente comente, por mais que a gente fale aqui no Pulseira de Prata, tem muita gente que ainda está caindo nesse tipo de golpe, né? É complicado. E o pessoal, os golpistas, né, eles vão se reinventando. Você vê, hoje mesmo, a gente teve a informação sobre uma idosa que caiu no golpe, perdeu R$ 24 mil. A gente vai falar sobre isso. É complicada a situação, né, gente? Vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado. Tem muitos golpes acontecendo aqui em Três de Agosto. E eu vou falar para você, eu já estou cansado de falar sobre golpes aqui, viu? Estou cansado. Porque, frequentemente, diariamente, a gente está falando, todo o programa Pulseira de Prata, a gente está falando sobre os cuidados que você tem que ter para não cair. Mesmo assim, as pessoas ainda estão caindo nesses golpes. Complicada a situação, né? Vamos seguindo com o nosso programa. E, ó, eu tenho uma dica especial para você, para tudo que você está fazendo. Você está precisando voltar a sorrir? Eu tenho uma dica. Oral Unique Implantes aqui em Três Lagoas. São dois anos aqui em Três Lagoas, realizando vários, vários e vários tratamentos. E, claro, né? Trazendo autoestima para as pessoas. Olha só o recadinho que a Cláudia Raia tem para você. Roda lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tá certo, tá dado o recado para você. Oral Unique Implantes aqui em Três Lagoas. Pode passar por lá e fala que você viu aqui no Pulseira nessa forcinha para a gente, tá? Ó, a gente fala aqui no Pulseira bastante sobre ocorrências relacionadas à violência mulher e como tem aumentado a violência mulher aqui na nossa cidade, né? Presta atenção nessa matéria agora. O homem procurou ontem a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência por agressão. É. E de acordo com o relato, ele disse que foi casado com a sua ex-esposa por 27 anos e aproximadamente há um mês eles estão separados. Separou. Beleza. Porém, de acordo com ele, a mulher tem tido constantemente ataques de ciúmes. É, meu querido? Ciúmes. E ontem ela foi até a residência dele e por ciúmes acabou agredindo ele com nada. A mulher braba jogou um monte de objeto em cima do homem lá. Você pensa que é só a violência contra a mulher que a gente fala aqui? Não, nesse caso foi o inverso. A mulher foi lá e agrediu o homem. Segundo a vítima. E dessa vez foi bem pior porque as testemunhas foram os próprios filhos que estavam ali no local. Rapaz. Complicada a situação, né? Ele foi até a delegacia manifestou aí o desejo de representar criminalmente contra a autora das agressões. Ô, meu querido. Ei. Faz isso não. É feio, né? Isso é feio. Agora, como é que vai ficar os filhos vendo uma cena dessa? A própria mãe agredindo o pai. brigando na frente das crianças. Que coisa feia. Não tô aqui pra dar sermão a ninguém, não. Quem sou eu pra dar sermão a alguém? Mas eu acho que quando a gente separa, separou, vai cada um pro seu lado, vai viver a sua vida. Ah, mas eu amo ele. Eu amo. Se não deu certo juntos, né? Se fica brigaiada, é a melhor coisa separar. Sofre o casal que briga, sofre os filhos, nesse caso aí, que presenciaram a ação, essa briga. Complicado, né, gente? Complicado. Vamos seguir a vida? Cada um pro seu lado? Deu certo? Homem e mulher, tem muitos por aí. Talvez você ache a tampa da sua panela novamente. Né? É ruim. Eu sei que é ruim a gente falar sobre separação. É horrível isso. Separar a família e tudo mais. Mas se não deu certo, melhor do que brigar, é cada um seguir o seu caminho, é cada um seguir o seu destino, é a melhor coisa que tem pra fazer. Né? Nesse caso aí, deu ruim. Porque a mulher, ela ficou enciumada com o ex-marido? Não. Se eu não vou ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, não. Eu vou fazer o regaço. E aí foi lá e acabou brigando. Complicada a situação, né? Ô, gente, o negócio é o seguinte. Vamos pro sorteio já? Vambora, Matheusão? Sorteio? Vamos nessa? Então, atenção, hein? Atenção, você que participou com a gente, você que mandou as suas fotos, ó, cruze os dedos. Vamos pro sorteio? Vamos lá? Que rupem os tambores, Nacamúrios! Vou pôr mais. Não, 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 não mais. Segura. Mais. Agora, 3, 2, 1, põe na tela do Pulseira! José Ailton Caetano Santos, lá do Jardim Eldorado. Um abraço a vocês do Jardim Eldorado, acompanhando aqui o Pulseira de Prata. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Antes da gente dar tempo de só dar alguma fotinha, umas duas aí, Matheus. Dá tempo ou não? Já estamos atrasados? Então vamos lá, põe duas fotinhas pra gente aí, o pessoal que acompanha a gente, tá aqui, o pessoal na nossa live. Obrigado pelo carinho. Alô, Ribamar, obrigado pelo carinho. Tá aí, ó, que bonito, acompanhando a Pulseira de Prata aqui. Obrigado. Esse aí tá de boa, hein? Ó, de boa na lagoa, acompanhando a gente. Tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Gente, ó, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Volto com você amanhã, quinta-feira, girando com mais informações do setor policial, aqui do nosso Pulseira de Prata. Você já sabe, né? Você não quer virar notícia no Pulseira? Não vai aprontar. Meu querido, minha querida, tô indo nessa. Tchau, obrigado, até amanhã. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. PrimeTec. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98.